Salve tropa! Como vocês estão rapaziada? Trazendo mais vídeo aqui, muito bravo pro canal Bom rapaziada, no vídeo de hoje vou tá trazendo um vídeo de Subway Surf, beleza rapaziada? Hoje vou tá tentando bater meu recorde, ó, pra quem não sabe, eu postei o vídeo aqui nesse canal, no meu canal Eu pegando o meu recorde, meu recorde é de 3 minutos, 8 segundos e 332 milésimos Então ó, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso rapaziada, bora pras partidas que tá insana rapaziada Vamos lá então, mano, já tá insana tropa, jogando com a skinzinha aqui, insana do Prince Car, beleza? Então bora lá rapaziada, quem confia que a gente vai pegar esse recorde hoje, tropa? Eu tô confiante de tropa, vou falar pra vocês que eu tô muito confiante, mano Bora lá E ó rapaziada, já compartilha pros seus amigos aí que jogam Subway Surf, que gostam de nocoins Pra eles se inscreverem no meu canal, beleza rapaziada? Que eu vou tá fazendo alguns vídeos de Subway E você não viu o meu vídeo, eu pegando recorde, vai tá aparecendo aqui no card agora pra você assistir lá, beleza? Quase que eu fui de F ali Então, é GG rapaziada, a regra do nocoin, velho, é sempre você evitar de tentar fazer as burlas, beleza? Só fazer quando precisa mesmo Eita, GG Vamos lá, tropa, será que a gente já vai bater esse recorde na primeira, mano? Imagina, tropa, a gente já pega o meu recorde de 3 minutos, 8 segundos e 3 vezes 32 milésimos de primeira Toma cuidado aqui, velho Boa, toma cuidado aqui Qual que é? Tem aquela... Ah, mano, mosquei, rapaziada Ó, mosquei A primeira a gente pegou quase 2 minutos Então, ó, tá sendo GG Já deixa o seu like, se inscreve no canal Porque vai ter muitas partidas insanas aqui nesse vídeo, beleza? Então, mano, bora lá Segunda partidinha do vídeo, tropa A primeira a gente amassou já, velho Mais de um minutinho pra primeira Tá GG, tropa Tropa, eu acho que ali dava pra eu ter pegado mais Então, bora aqui, mano Confio nos 2 minutos nessa... Partida Bora E... É, rapaziada Aquela parte ali é difícil, tropa Muito difícil Não é impossível Porque eu já vi gente passando Mas, velho, é muito difícil, rapaziada Nunca consegui, mano Nunca consegui, chat Então, bora lá, mano Ó Vamos fazer o máximo, tropa Vou dar meu máximo aqui pra gente... Pegar o recorde Hum... É, fica agora É, tropa Eu tava com um delay Já eu tinha batido uma vez Tava com a animação de... De batida Mas, velho, agora, rapaziada Eu vou jogar o mais sério Que eu já... Ah, não, tropa Ó Vou tá jogando, rapaziada Agora aqui Muito sério Beleza Então, ó Já vai deixando o seu like Pra ajudar o Pedrão aí E bora pegar os 200 mil inscritos Beleza No canal, rapaziada Então, compartilha pra geral Bora Pega por cima De cria Boa, tropa Essa partida aqui Eu confio, mano Essa partida aqui Vai ser a maior do vídeo Vai ser a mais tempo Do vídeo inteiro Tropa Eu tô confiante Que eu vou pegar meu recorde hoje Imagina a gente Até top global Eita, mano Top global é 7 minutos e 40 e poucos segundos, velho Muito difícil, mano Esse cara aí pegou Deve ser muito pró E hoje é a primeira parte E hoje é até agora, tropa Aquela parte ele foi braba, tá? Eita, tropinha Bora lá, rapaziada Mano, sabe isso É o que eu falei no início Tem que evitar de movimentar Pra você não perder A essência da partida, velho Porque se você movimentar Você vai focar em movimentar Você não vai focar em Em passar Eita, que é difícil, hein? Eita, tropinha GG, velho Foi GG ali, tropa Já passamos da parte Difícil ali Essa aqui eu confio, tropa Essa aqui eu tô confiante Depois daquela parte ali Eu tô confiante, tropa F, será? Nossa, rapaziada Aquela parte ali foi complicada, hein, velho Mas, rapaziada Que isso, mano O pai esbagaçou Essa partida, tropa Quem viu Passei lá no Fiz aquela Movimentação Instaplay E foi GG, mano Essa partida aqui Foi a partida mais longa Até agora Beleza? Foi, eu acho que 1 minuto e 43 segundos Vamos fazer essa burrinha aqui Eu acho que é uma das burras Mais fáceis do sub inteiro, tropa Muito fácil Aquela burrinha ali, ó Bora lá então, hein, velho Nossa, eu peguei o M ali Eu tinha caído ali, velho Essa parte aqui de novo, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Que é muito fácil, ó Eita, tropa Mostrei pra vocês Que é muito fácil Essa parte aqui também é tranquilinha GG Bora, rapaziada Tá muito fácil, velho Tá muito fácil esse jogo Mas continua assim, mano Tem que continuar assim, tropa Pra você Pra vir um mapa Pra ver um mapa fácil Não é nada fácil, mano Vou dar uma espulhinha aqui assim, ó Envolir porque senão Tem gente pegar a moeda E ó, a gente tá com 1 minuto, tropa Eu não vou tentar fazer aquela burrinha Porque depois se eu errar Eu tô lascadinho, lascado Essa aqui compensava Mano, tamo indo bem, tropa 1 minuto e 20 praticamente Quer ver? Vai dar 1 minuto e 20 Ah, agora, ó 1 minutinho e 20 Tá indo GG, rapaziada Ó, quem confia no preço do top 1 Global de nocoins Digita eu Nossa, mano Tropa Mano, ia ser essa, tropa Mano, eu tava confiante que ia ser aquela, velho Nossa, rapaziada Quem viu isso, tropa? Eu perdi o time Foi tipo assim, o boneco ele Pulou assim, ó Foi puxado pra baixo Acho rolando GG, recuperei Bom, rapaziada Mano, eu tô muito confiante, tropa Nem brincando, velho Tô muito concentrado aqui também Pra fazer mais pra mim Não errar a burla, tropa As burlas aqui Do nocoin Pra gente Conseguir amassar, velho Pegar Bater meu recorde, mano Imagina a gente pegar o nosso recorde ao vivo, tropa Ao vivo não No vídeo, imagina Eita, mano Tá indo bem, tropa Rapaziada, toda partida foi mais de 1 minuto, velho Toda partida foi mais de 1 minuto Direitinho aqui, ó Pega esse timezinho aqui A gente dá aquela movimentadinha ali, ó Sobe em cima do farol Tô brincando Pai, não é fixo Tá play naquela gingada GG Vou pegar esse time aqui, ó E, rapaziada Essa nova atualização do sub Ficou muito da hora, rapaziada Esse mapinha, mano Nossa, muito insano, velho Mapa da Grécia GG, postamos ali bem, hein Boa Pulo aqui em cima Caramba, rapaziada Tão me jogando muito, tropa Tá bom que eu não cuide dois A maior até agora do vídeo foi essa, rapaziada Nossa, rapaziada Sem escapatória ali, mano Sem escapatória, rapaziada Mais uma coisa que eu vou falando, tropa A lenda tá esbagaçando, rapaziada Toda partida é mais de um minuto Quase dois minutos Onde que eu peguei moeda? Vamos se matar aqui já? E, rapaziada Deixa o likezão aí Bora ajudar o Pedrão aí A pegar 200 mil inscritos, beleza? Então, bora, rapaziada Meu coin aqui tá insano, mano E, ó, meu recorde é três minutos Oito segundos e trezentos e trinta e dois milésimos, rapaziada O mundo que eu fiz ali, velho Tô ligado que foi essa burlacinha Mas eu fiz ela de um jeito diferente Foi tipo assim, ó Sei lá, foi um jeito Que eu nunca vi ninguém fazendo Bora que esperar o boneco tirar a animação de batida E eu peguei moeda de novo Eu não sei onde eu peguei moeda Eu não sei Mas tamo jogando mal agora? Não, a gente tá jogando muito, rapaziada Bora lá, rapaziada Mano Tropa, esse skin aqui é muito top, tropa Fala vocês E, ó, rapaziada O skin que vocês mais mandarem no chat Tem que ser de Subway Surfers Vai mandando várias skins aí no chat O que Nossa, ele tava difícil Ó, a skin que mais tiver aí no chat Eu vou gravar o próximo vídeo com ela Beleza, rapaziada Ah, Pedro, vai com ninja Muita pessoa mandar ninja E o próximo vídeo de Subway vai ser com o ninja Beleza, tropa Então, mano, já manda Aí algumas skins aí que você mais gosta, beleza E é isso, velho Tropa Agora o pai deu uma Uma piorada na sense, velho Mas agora vamos mostrar, rapaziada O pai começa a movimentar O pai fica a outro patamar Editor, corta isso Brincar de tropa Mano, tá toda a horinha, rapaziada De jogar o no coin, mano Oh, Subway Surfers Tá todo mundo jogando no coin, rapaziada Mano, tá todo mundo jogando no coin E eu só jogo no coin Eu só jogo pegando moeda Pegando ponto assim Quando é pra pegar, tipo, evento Ah, evento aquele do BK Do Burger, Burger King Daquele lá do Speedrunner É da horinha, tropa É da horinha, mano Nossa Que doideira Foi aquela Nossa, o moleque Deu uma Uma Sei lá, mano O moleque virou ali Do nada, tropa Ele não subiu na Plataforma Do trem Bora, mano Tira um GG Velho Tá muito tranquilo até agora E rapaziada Aproveitando, tropa Já manda o seu recorde aí Que você Mais tempo Que você já pegou no coin Beleza? Manda aí Que eu vou tentar Tá tentando Bater o recorde dos inscritos GG Não pode aparecer Aquela parada difícil Rapaziada Eu não quero pegar Letrinha Porque eu não sei Se a letrinha É proibida No desafio de no coins Caramba, mano Esse aqui Vai pegar a moeda ali Vou batir Bom, mano Agora eu acho Que vai ser a partida, hein Tropa Será? Que a gente vai pegar Dois minutos de no coins Será? GG Eu acho que vai, hein Tropa Bora, mano Vou parar de movimentar agora Eu acho que é dois minutos, hein Tropa Eu acho que é dois minutos, hein Nossa, mano Jurei que eu vim Aquela parte difícil Nossa, vim Pode ir tranquilinho até, mano Nó, velho Nossa, tropa Não pode bater mais Vai só lá, rapaziada Também não jogando muito, velho Dois minutos, tropa Vai ser essa o recorde, mano Tá muito rápido, tropa Boa, velho Boa, velho Boa Boa Boa, rapaziada Vai ser essa, mano Eu tô confiante Mano do céu Meu Deus Rapaziada Não peguei moeda ali Boa Bati meu recorde, tropa Peguei meu recorde, velho GG, mano Nossa, rapaziada Mano Que partida Foi essa, velho Que partida Foi essa, mano Então eu acho que foi Três minutos E quinze segundos Rapaziada Eu tô falando, tropa Rapaziada Mano Mas, tropa Rapaziada O vídeo foi esse Beleza, tropinha Ó, pegamos aí, rapaziada O nosso recorde, mano Beleza, ó Gameplayzinha aí De fuga É, tropinha Vai movimentar em tudo, tropa Então, mano Ó, esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado aí Beleza, rapaziada É Se vocês quiserem, tropa Eu posso estar gravando um vídeo aí Mostrando as configurações É Do meu emulador Mostrando A configuração de tudo, mano De todo o nosso voice surf Beleza, ó Nossa, quase que eu Faço aquela parte ali Sem pegar a moda Beleza, tropa Então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Manda aí as skins E manda seu recorde Que eu vou estar fazendo o vídeo Batendo o recorde dos inscritos E vou estar fazendo o vídeo Jogando com a skin Com a skin Que os inscritos mandarem Pra mim jogar Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Tamo junto Valeu Falou E fui